Fala rapaziada, videozinho novo no canal Estamos aqui de volta Segundo videozinho Ficar um pouco quieto aqui, só pra vocês acompanharem aqui o trajeto, certo? Começar fazendo o video assim é meu foda, mano, tá ligado? Ficar meio parra, né? Meio envergonhado, tá ligado? Tá vamo com ramo, que se foda essa vergonha Desculpa aí, um palavrão Então rapaziada, como vocês sabem, né? Acho que como vocês estão vendo, né? Tem uma turista daqui, 2007, 2008, vermelha Tá toda original, tenho ela faz uns 7 meses E... Tô pensando ainda em comprar um... Escapamento Fazer algumas modificações Certo? Eita porra Vamo aí Vou esperar chegar a final do ano mais ou menos Pra ver se eu faço alguma alteração Ou se eu não fizer alguma alteração é porque Posso ter a chance de vender, entendeu? E não vou... Acabar com o meu dinheiro Fazer pra você ter que... Ter que vender, entendeu? Acho que a única modificação que eu fiz na minha moto Foi colocar uma lâmpada de LED De diferente, né? Que fuja da... Da originalidade da moto De resto, tá... Poder pintar um vácuo De resto, tá... Poder pintar um vácuo Vamo aí, vamo aí Vamo aí pro meu amigo ali Só que eu acho que ele não ouviu Pô, espero que o Claudio aqui esteja dando pra entender um pouco, né? Vem isso daqui eu paro, cara, que se foda Ó, viu? Que foda, mano? Esse cara sai nem da nem seta, velho Cê viu? O cara lá... O que bateu na viatura? Oi? É a viatura lá da viatura Danada PM? Tá folgado o capacete? Tá folgado o capacete? Oi? É... Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Não deixa de dar um like aí Se gostou, certo? Vamo melhorando aos poucos, né? Vamo ver se a gente vai dar continuidade Se tudo der certo Se Deus permitir, tamo aí Na atividade Certo? Então até o próximo videozinho É isso aí Falou, galera